Ele chora no meu mundo, eu juro que não vai embora Ele não vai embora Ele não vai embora Ele chora no meu mundo, eu juro que não vai embora Ele não vai embora Amor, eu quero o Seu carinho, por que eu vivo tão sozinho? Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Não sei se a saudade em mim, o céu não vai embora. Obrigado.